Galerinha do Youtube, Gabriel R.C. falando Hoje eu tô trazendo mais um vídeo pro canal Galera, eu vou trazer uma nova série pro canal de Minecraft, velho Como vocês podem ver aqui, galera Eu nasci nesse bioma aqui Eu vou só mudar pra primeira pessoa aqui, né Vídeo Primeira pessoa Galera, eu nasci nesse bioma aqui, ó Na verdade, é Já tô saindo dele ali Galera, eu tô com essa textura Shaders aqui, ó Como vocês podem ver Que ela é bem realista Porque as árvores ficam mexendo, as folhas As gramas também Vamos começar fazendo o básico do Minecraft, né Que é pegar madeira Galera, eu vou jogar com essa bolinha aqui mesmo, tá galera É porque, sabe aquela Aquele tipo de computador Aquele que é tipo Um mais, galera Aquele lá, ele tá meio bugado Pra mim Meio que quando eu clico pra Botar um bloco Eu vou lá e destruo Sem querer, sabe Eu vou ir com esse mesmo Espero que vocês não se importem Já vamos fazer aqui umas madeiras Agora eu vou fazer aqui uma bancada E uns gravetinho Deixa eu botar a bancada aqui Eu vou fazer a picareta Tá galera, de início velho Eu aconselho vocês só fazerem a picareta Não fazerem tudo, beleza Porque só com a picareta Você já pode Ó, que sorte que nós demos Você já pode vir aqui, ó E pegar já O tanto de pedra pra fazer Os itens Eu vou pegar nove pedras Que é um tanto bom Cinco, seis Sete Oito Nove Galera Nove pedras Eu acho que é o tanto que dá pra fazer Pra todos os materiais Uma espada Uma picareta Um machado Uma pá Não, na verdade são onze Mas eu vou ficar só com esses Menos Porque não vai ser tão útil Ah, sim Ah O A enxada Beleza Então tá Vamos lá, galera Galera Quase vocês curtiram Essa minha skin nova Essa daqui vai ser a skin Que, assim Eu não vou mais mudar ela Beleza Cara Desculpe a velhinha Mas Isso vai ser pro meu bem, tá Morreu Hum, problema é que a lã dela é cinza Né, velho Seria bom uma lã branca Pra gente poder Fazer já a nossa cama Galera Nessa série de Minecraft O nome dela acho que vai ser Minecraft Survival Beleza Nossa, o que que é isso Vou pegar essa pedra Pode ser decoração Lá pra nossa casa, tá Que a gente ainda vai construir Talvez nesse próprio episódio Galera Caso vocês saibam O que que é essa pedra aqui Que sempre que tem mais Mesmo é nesse bioma Nossa, que estranho Parece que ela leva até pra um lugar Porque assim Galera Eu não sei Galera Eu tô Com um pouco de medo Da noite, tá Porque assim Aqui a dificuldade Tá no Normal Beleza E Galera Eu quero que vocês me falem Se vocês querem que Meu Deus Já tá ficando de noite Aí eu vou Galera Foi só falar Nessa noite Eu acho que eu vou ter que fazer uma Casinha básica Muito rápida Deixa eu logo pegar umas madeiras aqui Galera Eu queria perguntar para vocês Se vocês querem que eu ative o Keep Inventory O Keep Inventory Para quem não sabe É Pra quando a gente morrer A gente não perder os itens Beleza Perguntar aí para vocês Galera do céu A primeira noite E sinceramente Eu posso falar pra vocês Chegou muito rápido Meu Deus Acho que a nossa casinha Talvez vai ter que ser aqui Uh, já vi uma aranha ali Meu Deus do céu Vou tentar fazer Uma sala de duas Assim, sabe Ali Deixa um espacinho Para a porta Vou botar aqui Meio Galera, essa casinha aqui que eu estou fazendo mesmo Só pra avisar de novo Ela é a casinha básica, tá A casinha primária Só pra passar a primeira noite Ela ainda não vai sair ainda Que eu vou morar Principalmente porque eu não gosto muito dessa madeira Eu gosto daquela madeira Originalzinha, sabe Aquela Que a gente encontra em terra no plano Um para ir se Nem O que é A mensagem A mensagem Está Vamos lá Se você está Em Eu 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 Já fiz aqui a portinha Uh, botei Fazer uma escadinha aqui pra gente subir Pra gente ver como é que tá Uou Eu vou só arrumar aqui, galera Beleza? Arrumar aqui pra ficar certinho Os itens Vou ficar com a espada na mão Nossa, ali um creeper Meu Deus do céu Galera, eu falo pra vocês Eu não gosto muito dessas portinhas aqui, ó Aquelas meio que não dá pra ver Bom, pra mim Não dá pra ver, né? Porque assim Eu prefiro aquela madeirinha Normal Eita, galera do céu Essa noite Tá tensa, velho Olha aquilo ali, o tanto de mob Um ali Um maré Eita, nós maré aqui pro lado Lá pra frente tem um creeper Ali tem uma aranha Meu Deus Espero que nenhuma dessas aranhas Me ataque Nossa, velho Olha o olho dela O problema das aranhas É que elas dizem que ela parede Ah, você tá de brincadeira, né, aranha? Você tá de brincadeira comigo Ah, não, ah, não, ah, não Não foi dessa vez Meu Deus do céu Mãe É um salão Eu sei Como a gente É um salão Ou Hvað é o próximo? É um salão É um salão É um salão É um salão Quál é o próximo? Óra, að varla og að varla og að varla og að varla? Lá Vamos arrumar a dí a nossa casa aqui. Vamos garantir que eu não vou entrar aqui. Nessa casa, não, ficou faltando um pouquinho de madeira. Que raiva, meu. Tinha que faltar um bloquinho. O que que foi isso? Ah, eu pensei que eu tinha atravessado ali. Mas não, foi que eu passei tipo assim no cantinho. Eu vou bater na lua. Ah, agora um esqueleto ali, né? Essa noite não passa, cara. Galera, se vocês querem que eu botem aí na descrição o link pra vocês baixarem essa textura que eu tô, que é a shaders. Ela está pelo UTK para Minecraft. Lá, eu sou, eu sou. Nou, eu sou. Essa textura er alað lega, porque ela deixa ela me aqui sombra. Ela deixa úr. Entrar, eu sou. A-há. Esskentei é como é que fala? Ela deixa as coisas com sombra. Isto aí. É porque eu pulei, velho. Pronto, pronto, pronto. Galera, olha que amanhecer. Que já é quase, né? Então eu não vou cortar porque não vai ser preciso. Porque já está amanhecendo. Galera, é... Nessa noite, nesse... Quando amanhecer eu... Nesse próprio episódio... Uou, ali, galera. Achei o lugar onde nossa casa vai ficar. Vai ficar bem ali, ó. Onde essa bolinha tá. Vai ficar bem ali porque ali... Deu pra eu ver que é um lugar plano, beleza? Porque aí vai ser um lugar plano é melhor pra gente fazer uma casinha. E além de lá ter... Eu vou ver... Cavando a madeira. Ó, seu Lester, tinha que deixar a tela escura bem agora. Lá. É, já tá amanhecendo, acho que eu já vou começar a destruir essa casa aqui, né? Pegar só as madeira, o potinho eu vou deixar. Pelo menos lembrar como foi a primeira noite. Eu acho que eu não vou quebrar tudo não, acho que só isso aqui mais a crafting table, acho que já tá bom. Bora lá galera, vamos lá. Meu Deus, olha isso aqui. Eita véi. Esqueletinho galera. Vocês sabem que esqueleto, dois esqueletos e uma bruxa. É não, velho, sem brincadeira, né? Começa a pegar fogo, esqueleto. Por favor. Como é que esqueleto não está pegando fogo? Tenta passar assim e desmífi. É isso daí, boa esqueleto. Uh, achei velho. Deixa eu ver, ó, aqui tem lava. Nossa, será lavado bem no chão. Du celular, com essas cheidas. Ai, ai. Ai, ai. Eita. Bum. Matei. Galera. Já sei onde vai ser a nossa casinha. Vai ser bem aqui nesse local. Bora lá pegar as madeiras. Galera, eu acho que vou só pegar as madeirinhas mesmo. Vou fazer a nossa casa de madeira branca. Madeira de carvalho. Que ai eu já termino, beleza? Esse episódio. Galera, eu acho que esse episódio ali vai ser só... Acho que eu vou terminar ele só aqui mesmo. Pegando essas madeiras. E, galera, talvez essa série ela vai ser... Vai ser... Eu não sei mais ou menos quantos dias que vão ter episódio da série, beleza? Mas, fiquem de olho aí no canal. Eu não parei com os vídeos, beleza, galera? Fiquem de olho aí no canal. Que... Todo dia... Praticamente todo dia... Vai ter vídeo dessa série, beleza? Ah, cara, eu tô ficando com fome. E a nunca comida que eu tenho é crua. Galera, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Falou! E fui. Um próximo vídeo! E aí